Se você quer ganhar Robux grátis, eu te recomendo esse site Genslux, mano Lá você pode tá ganhando Robux grátis respondendo perguntas de Minecraft, PUBG e diversas outras coisas Também pode tá ganhando Robux pelo celular, é bem fácil, você tá ganhando Robux grátis lá, mano Link do site na descrição, aqui também tem o nome Promo, que você pode tá colocando Meu nome é Michel, que você vai estar me ajudando bastante Beleza, mano, quer ganhar Robux grátis? Deixa o like, inscreve no canal se não for inscrito E ativa a sua notificação, compartilha com um amigo, deixa o like que é importante Pra não tá mandando Robux pra sua conta, você entra nesse grupo do Roblox FAMI FX Porque você tá no grupo, eu consigo mandar os Robux pra sua conta Deixa o like, inscreve, vira membro, então é isso aí, vamos lá dar Robux grátis pra você Beleza, esse é o nosso ganhador, 5 segundos, deixa o like, escreve no canal se for inscrito, vira membro Mano, deixa o like, comenta o seu nick, compartilha o vídeo pra ele pro seu amigo Comentar o seu nick, você vai ter uma chance de ganhar Bora pegar o nick do Gabriel aqui, dar um convulsinho, bora ver se ele tá lá no grupo do Roblox Primeiro no grupo aqui já vai tá recebendo os Robux, lembrando pra todo mundo tá entrando no grupo do Discord Tá no grupo já vai receber os Robux, vamos lá dar o próximo ganhador Beleza, o próximo ganhador é o senhor Michael, mano Ó, eu te dou uma dica pra você tá ganhando, mano Você compartilha o vídeo pro seu amigo, pede pra ele comentar o seu nick Você, mano, você vai ter chance pra caraca pra ganhar Deixa eu apagar aquilo aí, senão não vai aparecer o nick do maninho Mano, não tá aparecendo o nick dele aqui, eu não sei porquê Deve ser porque tem esse ponto aqui no nick dele Deixa eu copiar tudo certo aqui, mano Mano, acho que ele comentou o nick dele errado Porque eu já coloquei com ponto, esse é um ponto E, mano, não tá indo, então Mano, vê aí se o nick tá errado, não tá aparecendo aqui não Beleza, mano, eu vi outro ganhador e saiu aqui o Luiz aqui O Luiz comentou o nick dele O outro cara lá, eu pesquisei a dele até no Roblox, mano Eu não tava achando o nick dele, que eu tentei procurar aqui na aba normal Tá vendo? De todo mundo aparece de boa Só o dele que não apareceu Então é isso aí, deixa o like no canal se for inscrito, ativa a sua notificação Bora pro vídeo de um skinzão muito zoado aí, véi Beleza, mano, já tô aqui na página inicial do Roblox Vamos lá fazer aquela skin, mano Eu vou tentar fazer uma série, mano, de skins estreia no Roblox Tipo essa daí, mano Essa skin eu vi lá com os inscritos no Discord lá, mano Pra quem é no Discord lá Tava jogando, o cara falou Olha o homem, cara, é de homem E depois que eu tava de boa no Roblox Começou a aparecer aqui nos anúncios aqui do lado Eu falei, hum, então ele não criou Ele viu do anúncio do Roblox Tá falando que ele criou Mas eu vi com ele lá, mano Primeiro pessoal que eu vi com ele Vamos tá montando a skin lembrando que o chapéu Vai tá tudo na leção Chapéu, t-shirt, camisa Tudo e eu vou tá mostrando pra vocês aqui como é que faz Beleza, já vamos lá no Roblox Beleza, primeiro eu vou começar pra animação Aqui eu deixei ela com a skin normal assim Eu vou deixar assim Porque aqui ele fica com os braços retos Essas coisas e tals Então, a primeira coisa já vem aqui Primeiro vamos negociar o corpo aqui Você vai vir corpo aqui, ó Braço esquerdo Você não deixa esse braço padrão não, mano Você coloca esse bracinho de mulher aqui Ou então você usa a outra normal Mas eu vou usar essa de mulher aqui Porque aqui fica bem topzera Aqui, ó, braço Agora aqui, ó, no braço direito aqui Vamos colocar o outro bracinho aqui Mano, porque esse bracinho aqui ficou muito pequenininho Você vai ver como é que fica aqui, ó Fica pequenininho Aquilo aí já fez Agora você vai vir aqui, ó Tronco Que é o tronco Que é o corpo aqui Como se fosse o peito da skin Beleza, você vai lá no último lá Não, você só desequipa Porque você desequipando Vai ficar com o peitão todo quadradão Aí depois que fez aquilo lá Deixa eu ver aqui, ó Ficou daquele jeito A perna A perna eu acho que é aquela ali mesmo Agora você vai vir aqui Em chapéu aqui, mano Lembrando que esse chapéu aqui custa 50 Robux Se eu comprei o preto e o vermelho Ou o preto e o branco Eu comprei o preto e o branco E eu não sabia qual que eu ia fazer Então aqui, ó Você vai ver aqui Os dois aqui escondem a cabeça inteira Tá vendo como é que fica ali, ó Aí agora você vai vir aqui Em camisa, mano Esse esquema Aqui, você vai vir em camisa Aqui, você pode pensar que tá bugado Mas não É porque é pra tampar o braço Aqui, ó Ei, meu Deus É pra tampar o braço Bora ver aqui, ó Agora eu vou mostrar Quando demora pra carregar assim É porque vai mostrar Olha lá Quer ver? Vai carregar, olha lá Pra tampar o braço aqui, mano E tá vendo que aqui já ficou Meio que sem rosto Agora vamos aqui em calça Aqui, vamos colocar A calça aqui, ó Aqui, ó Tudo tá com o nome Homem, cara de homem Muito top, muito top Aqui, ó Homem, cara de homem Vai, aparece Carrega, mano Vamos ver as skins Que, mano, carrega Ah, aí Carregou, mano Olha aqui como é que fica Agora você vai em testes Lembrando que tá tudo na descrição Se você quiser montar esses skins Mano, esse skin é muito estranho Doido Aqui, ó Aí, mano Terminou a skin já Vou colocar em 2D aqui Já terminou já Olha como que ela fica, mano Aqui, doido Mano, meu Deus Que skin, doido É como se fosse o Bob Esponja Sei lá, mano É, mano É uma coisa muito bizarra Esse skin, doido Aqui, ó Fica a cartola aqui Meio que esse chapéu tampa A cabeça todinha Se você tiver a Retro Hustle Aquele pkg lá Que você não precisa Aquela pkg lá, mano Que já vem sem cabeça Você nem precisa nem usar Esse boné, doido Que nem eu vi que os caras Tavam usando Mas muito topzera Aqui Eu já tenho ela salva Aqui, mano Já deixei ela salva Aqui no meu perfil Aqui, ó Homem, cara de homem Aqui, ó Muito top Deixei Tem várias salvas aqui As que eu gosto de ficar usando Mano, mas Mano, muito top Essa skin, mano Se você fizer ela Comenta aí Uma skin bem topzera, doido E uma coisa que eu recomendo fazer, mano É colocar uma animação nela, mano Não, uma animação que eu acho legal Que fica nela É a cartoon, mano Acho que é cartoon, mano Deixa eu ver se eu acho ela aqui Cartoon Carrega internet Ok, vamos ver Cartoon Cartoon Mano, cadela Doido Ok, essa daqui É, é cartoon mesmo Você vai equipar a cartoon aqui A única coisa que você vai mudar nela É a inatividade aqui Porque essa inatividade dela aqui Tá vendo? Fica toda bugada Você coloca padrão aqui Do antro Que deu de graça Aí, beleza Agora eu vou entrar no jogo No Roblox Para mostrar para vocês Como é que fica, velho Aqui, mano A skin da lenda Aqui O homem Cara de homem Uma lenda urbana Mano, olha essa skin aqui Né, mano Você vê essa skin no Roblox Aqui, você fala Meu Deus Mano Quando eu vi essa skin aqui Eu falei Mano, que skin é essa, doido Que esse cara evitou Tipo, não dá nem para ver a cabeça O rosto tem aqui no peito É como Mano Se você for reparar bem É como se fosse o Bob Esponja, mano Aqui, ó Ainda mais com essa animação aqui Da cartoon correndo aqui, mano Fica bem topzera, mano Aqui, ó Vamos Mano Ó, pulando, doido Pulando Mano, muito top Mano, vou usar isso aqui Vou usar isso aqui Bora aqui, bora aqui Ó, assim Ah, mano Mano, mas comentei, mano Então você vai Se você tiver Robux Fazer essa skin, mano Deixa eu tentar fazer um cálculo, ó 50 Robux Aí 55 60 62 Robux Você consegue fazer essa skin, mano É uma skin bem zoada Que você consegue fazer com seus inscritos Ou com seus inscritos, não Com seus amigos É, fazer com os inscritos aqui, mano Pra tá zoando com vocês aqui Você também consegue fazer com seus amigos aí, mano Zoar com seus amigos Fala aí, mano Você já viu o homem? Cara de homem Você já viu? Não tem como fazer Ah, não tem como fazer Não consigo Mano, por que eu não consigo fazer dancinha? Mas acho que tem que dar o barra e dance aqui padrão, né Meu Deus Aqui, ó Barra e dance, não foi? Barra e dance Ó o bacon O bacon Barra e dance Ah, mano Ah, mano Eu queria fazer as dancinhas padrão que eu comprei Só que eu aperto o ponto Fica girando, doido Que isso? Mano Não sei por que eu entro nesse Super Bomb Survival Ué, doido Ué Ele, tipo Ele é um jogo leve Mas eles Essas bombas aí Larga tudo, doido Meu PC morre Meu Deus Mas bora aqui Bora sobreviver essa partida aqui O cara aqui Ahn Vamos ver Tem bomba ali Mal que eu tô sem som, doido Senão É Se nascer uma bomba do meu lado Aí ferra muito, doido Beleza Bora subir aqui O negócio aqui é só você ficar num lugar alto, doido Mas tem vezes que mesmo assim ainda cai lá Eu vou estar usando o meu poder aqui Vou subir em cima dessas árvores aqui Ó o homem Cara de homem Helicóptero, doido Ave Maria, doido Bora aqui Bora aqui Bora aqui Fica aqui Aqui tá bom Ó o cara vai morrer Ih, não Cara não, doido Que isso? What the fuck Bora mandar a dancinha aqui Ó Barra e dance Aê, mano A bomba caindo ali do lado, doido Vai explodir Vai explodir Ó, o cara vai morrer, mano Ah não Oxi Mano, que isso, doido Eu tava morrendo Eu tava mal longe da bomba E eu Mano Eu não entendi Eu tava longe da bomba E eu salvo Mano Mano, quando eu saí da árvore A árvore explodiu, doido Ó Ó, mano O cara tem 37 mil score Que é como se fosse os pontos De cada partida Eu tenho 7 mil Porque a última vez que eu joguei esse jogo Foi no evento Meu Deus Tem outra bomba aqui Bora pra cá Tem uma bomba ali Beleza 42 segundos 42 segundos Esse aqui não tá muito difícil não Tá caindo pouca bomba Você pode ver que ainda tem muita coisa aqui Mas nós é pro play Nós é pro play Relaxa, bem de boa Skin aqui do homem Cara de homem Deixa eu mandar um outro barra aí Dance 3 aqui Eita De uma bomba ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pula shell Meu Deus Aí, boa Não, GG GG Esse aqui 20 segundos Não tem como morrer em 20 segundos, né, cara Só se eu cair na lava Morre instantâneo É morte direta Aí, beleza Ah, GG GG Vou até usar o poderzinho aqui Tem que ganhar voando Ah, beleza Ah, muito GG Muito fácil Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreva-se no canal se não for inscrito Bora ver aqui Quanto a moeda total Creito aqui Ah, olha Tá vendo que aqui é dificuldade Aqui é meio que o round da dificuldade Tá baixinho ainda Tá no amarelo O vídeo ficou por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like no canal se não for inscrito Ative a sua notificação Valeu, fala nóis Tamo junto e tchau